A CIDADE NO BRASIL Jesus, Jesus Jesus, incomparável amor que me resgatou Mestre, hoje pra sempre pra fazer Mestre, hoje pra sempre O que eu sou? O que eu sou? Coloco aos teus pés Diante da tua glória Eu me humilharei Vou encontrar O que precisa Em teu eterno amor Em teu eterno amor Abro o mundo que sou Meus desejos eu vou Quero em tudo Senhor Te adorar Mas que não vai poder Quero te conhecer Senhor Diga o nome, sobre todo o nome Senhor Diga O que eu sou? O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da tua glória Diante da tua glória Eu me humilharei Vou encontrar Vou encontrar O que precisa Que o eterno amor Que o eterno amor Que o eterno amor Jesus 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 Incomparável amor Que me resgatou Mestre 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 Hoje pra sempre Tua paz Tua paz Eu vos trarei Jesus Jesus Me compara Teu amor Que me resgatou Agora grite bem Nome declara Mestre Mestre Hoje pra sempre Tua paz Eu vos trarei Mestre O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da tua glória Eu me humilharei Vou encontrar Vou encontrar O que precisa Que o eterno amor Que o eterno amor Que o eterno amor Que o eterno amor O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da tua glória Eu me humilharei Eu me humilharei Vou encontrar O que precisa Entre o eterno amor Entre o eterno amor Entre o eterno amor Aleluia Agora Todas as mulheres Que estavam envolvidas Eu não vou lembrar de nome Mas você sabe Que você estava envolvida Vem aqui pra frente junto Manu Lília Ângela Cláudia Janice Ingrid Antes de a gente falar Propriamente dito Da Casa do Oleiro Quero pedir um favor Pra vocês Hoje vocês estão vendo Que a igreja está cheia Esses homens Estão todos aleluiados Homens transformados E eu vou pedir um pouquinho De paciência pra você Quanto ao estacionamento O estacionamento está bem cheio E a gente vai ter que ter Um pouquinho de paciência Pra sair Se você tem teu carro Ali por último Já vai tirando Assim que acabar o culto Pra tentar facilitar um pouquinho Beleza? Boa noite de novo igreja Boa noite homens Boa noite homens Olha só hein Que benção Então pessoal Nós estávamos no Retiro Casa do Oleiro Esses 80 homens aqui Voltaram totalmente Transformados pelo Oleiro Estão aqui dispostos A viver uma nova vida Com Deus Um novo sacerdócio Na sua casa E alguns deles Vão contar um pouquinho Pra gente do que aconteceu Além disso Nós temos essa equipe Bonita Que está com esse jaleco Uma salva de palmas Essa equipe Tivemos lá 40 homens Trabalhando Lá no Retiro Mais alguns Aqui em Curitiba Mais 4 mulheres Lá no Retiro Full time Todo tempo E mais algumas mulheres Aqui no back office Que acabaram indo lá no sábado Judá E se comprometeram Em outros momentos também Então nós tivemos No mínimo lá 124 pessoas A todo tempo E foi muito bom Ver a presença de Deus Naquele lugar E eu vou chamar aqui Jamil Jamil vai estrear Cadê o Jamil? Vem cá Jamil Tá aqui já Ó já tá pertinho Esses homens vão dar um testemunho Bem rapidinho Né? Um minuto O que Deus fez Naquele lugar Na vida deles Boa noite a todos Boa noite a todos É difícil pedir um testemunho rápido Mesmo porque nós ficamos dois dias em silêncio total Aprendi isso também meu amor É É Eu pedi já autorização Pastor Eu amo tanto você Me perdoe Se algum dia eu magoei você Mas eu só vou te pedir perdão agora Porque eu quero ter o resto da vida Pra te respeitar E te amar como você merece Meus filhos Amo vocês Muito Ponto Agora Casa do Oleiro Eu vou dar um Um testemunho Bem rápido Uma pincelada Do que aconteceu Depois de uma De um testemunho Uma palestra Do Do meu irmão Uma pessoa que eu passei a admirar muito A partir dessa O Carlão O Carlão Alguém conhece o Carlão? Cadê o Carlão? Que ele é lá o Carlão Um homem De coragem Uma pessoa Maravilhosa E no testemunho do Carlão Após o testemunho Se convocam as pessoas A irem lá na frente E se entregar ao Senhor De uma forma bem Bem legal Neste dia Foi o último dia Eu tenho mania de brincar com o Senhor E talvez ele brinque comigo também Ele Isso aqui é pra lembrar que tem um monte de gente É Eu falei que Não iria Fiquei sentado na minha cadeira E falei Senhor O Senhor fale comigo Pra mim ir E eu irei E me abaixei Daqui a pouco eu senti aquela mão na minha nuca E na minha mão Vocês imaginem o tamanho da alegria Mas o susto também Era o pastor Sebastião Jamil Vá Assuma a sua posição Gente Foi a coisa Fantástica Maravilhosa E a outra coisa É Foi a maior experiência Sobrenatural Com o Espírito Santo de Deus Que eu tive na minha vida Amém Amém E agradeço 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 Tanto a Deus Pela vida Do pastor João Brito E do E do pastor Jefferson Que são pastores dos meus filhos Eles presenciaram isso E foi muito importante pra mim E em relação a Casa do Olheiro Eu gostaria de ter o poder De falar com os homens e não convidar vocês, não Era de convocar vocês Esse é um ministério Um ministério que transforma pessoas Isso devia ter em todo lugar Só que não, esse time ia ficar aqui Pastor João, mais uma vez O Senhor é com o Senhor mesmo Eu te amo demais Deus abençoe a todos Muito obrigado Agora é o René Boa noite meus irmãos Eu, na semana passada, no domingo Eu tive numa reunião Às 5 horas com a Márcia E ela distribuiu pra gente 4 perguntas Uma delas foi uma das mais difíceis que eu fui responder O que eu esperava encontrar Eu fui honesto e disse que eu tinha inúmeras dúvidas E que eu ia pra sanar as minhas dúvidas Eu sou jornalista E como jornalista a palavra que eu mais uso é por quê Por quê E quando me respondem Eu quero saber por quê E por quê Porque eu quero que a matéria tenha muitas respostas E eu fui buscando as respostas Só que pra minha decepção Eu não pude fazer nenhuma pergunta E também ninguém me respondeu Nenhuma pergunta Aliás Ninguém nem falou em perguntas A minha mulher já tinha feito O encontro com Deus E eu, na semana, perguntava a ela A única pergunta que eu fiz Eu vou ter tempo pra fazer um... Vai ter um debate? Ela dizia Eu não sei Cada um é cada um Eu não sei Eu não sei E eu saí de lá E não pude fazer nenhuma pergunta Mas eu confesso a vocês Que eu fui capaz de entender tudo Eu vou repetir o que disse o irmão aqui Eu senti pela primeira vez O milagre da compreensão Sem que eu pudesse fazer Ou necessitasse fazer Nenhuma pergunta Realmente A analogia do encontro com a Casa do Oleiro É realmente um massacre Um irmão O Edo Que eu conheci lá Agora há pouco No final Ele me disse Eu levei uma surra Não foi só você, Edo Acho que fomos todos nós Que levamos uma surra Mas O resultado É realmente uma grande E uma enorme transformação Eu vivi um milagre Por aprender Sem ouvir E sem ter nenhuma resposta Eu só queria Antes de terminar Dizer que Eu teria três agradecimentos A fazer aqui O primeiro A Deus Eu nos meus momentos De maior angústia Quando eu não tinha Absolutamente mais nada A fazer Ou falar Eu sempre disse A Deus Não Me abandone Não desista De mim E Ele não desistiu E duas outras pessoas Também não desistiram A minha mulher E o pastor Sebastião Obrigado Sérgio Boa noite Não fui eu Que escolhi Vim Testemunhar Eu fui intimado Por ele aqui Ela fala que eu sempre Quero testemunhar Mas eu queria dizer o seguinte Que Eu não ia para essa Casa do Oleiro Eu não ia para a anterior A anterior eu me inscrevi Eu paguei E não fui Nessa eu tive uma série De dificuldades Durante a semana Para ir E eu cheguei Ela veio me trazer Na sexta-feira Eu estava torcendo Para atrasar Para o carro não chegar Para o ônibus sair E eu voltar para casa Porque eu passo a semana Fora de casa Trabalhando E aí Deus me levou Eu estava Há uns dois meses e meio Sem vir para a igreja Bravo com Deus Tem que ser rápido Então vou tentar resumir E Eu disse Senhor Se tu existe Fala comigo E Deus fala De várias maneiras A Patrícia fala Que os roxorão Mas isso Eu aprendi lá Na Casa do Oleiro Que se chama Quebrantamento E eu cheguei lá E falei Senhor Fala comigo Senão eu vou voltar Para casa E não vai acontecer Nada na minha vida E eu queria chamar Aqui o João Brito E o Almir Aqui junto Ao meu lado Primeira pessoa Que Deus usou Para falar comigo Foi o Almir Eu estava orando No começo do evento E falei assim Deus Eu não me sinto amado Não me sinto abraçado Pelo Senhor E o Almir veio E me abraçou Mas um abraço Demorado Ele falou E ele ministrou Ali no meu ouvido E Deus falou Para mim assim Eu te abraço Eu te amo E Deus Deus falou De diversas maneiras A outra maneira Que ele usou Foi quando o João Entrou na pregação dele Então ele estava Com a máscara E aquilo me tocou Profundamente Porque Eu sou uma pessoa Em casa Uma pessoa na igreja Uma pessoa no trabalho Eu não sei mais Quem eu sou Quem eu era Eu não sabia Quem eu era E no começo Do evento A pergunta era Você quer ser curado? E eu falava Para Deus Eu quero ser curado Fala comigo Senhor E no momento E no momento que nós Recebemos uma palavra A palavra que eu recebi Eu disse para Deus Deus Se você existe Fala comigo E aí a palavra A palavra foi Isaías 49 Que fala assim Veja Eu gravei você Nas palmas Das minhas mãos Seus muros Estão sempre Diante de mim Essa foi Essa foi a segunda Palavra que eu recebi Deus me gravou Na palma da mão dele E foram muitas coisas Que aconteceram ali Que a gente não pode Contar aqui Que é surpresa Então vocês vão Precisar ir lá Para poder Passar o que nós Passamos E sentir o que nós Sentimos O que eu quero dizer É que a partir de agora Eu tenho 25 anos De igreja E eu nunca fui ministrado Eu quero ser ministrado Por essa igreja Eu quero aprender A caminhar Com essa igreja Eu quero Aprender a liderar Uma célula E eu quero Uma célula Dia de sábado Na minha casa Porque durante a semana Eu estou viajando Eu estou trabalhando Então se vocês querem Saber o que é A casa do oleiro É um lugar onde Deus Quebra Transforma E faz de novo Amém Aleluia Gabriel Então na casa do oleiro Eu fui destruído Até o chão Eu levantei E quando eu pensava Que tinha acabado Eu fui destruído De novo E aí eu levantei E até o último segundo Na casa do oleiro Eu fui destruído De novo Mas o Espírito Santo Me mandou Um homem E eu troquei Um olhar com ele Que é indescritível E eu cresci de novo E aqui Estou eu E o motivo De eu estar aqui É porque Eu recebi Uma mensagem Na casa do oleiro Uma palavra Um caminho Um caminho A ser seguido E a mensagem Fala Mas receberão O poder Quando o Espírito Santo Descer sobre vocês E serão Minhas testemunhas Em Jerusalém Em Judeia E Samaria E até os confins Da terra E é essa A minha missão Eu vou ficar aqui Por mais dois meses Mas eu vou ir Para outra cidade E eu vou mandar A mensagem Até os confins Da terra Porque essa Foi a minha mensagem E com essa palavra Eu quebrei tanto De uma forma Que eu nunca Nunca senti antes Quebrou a parede Do meu coração E eu senti O Espírito Santo De uma forma Que eu nunca senti antes Então É isso Obrigado Beijo Boa noite a todos Primeira Como é que eu posso Descrever O que aconteceu Comigo lá Bem Desde pequeno Eu fui Sempre fui O filho do pastor E sempre Tive escrito Na minha testa O crente Perfeito Orgulho E eu Digo para todos Que eu tentei lutar Eu queria Meu plano Era chegar Na casa do oleiro Sentar Bonitinho Levantar a mão Dizer glória a Deus Às vezes E está perfeito Mas Eu tentei lutar Dez anos Dez anos Dez anos de escravidão Achava que eu podia Controlar a mentira Mas a mentira Acabou me controlando Esse pecado Acabou me escravizando E como diz aquele versículo Eu sou Senhor Teu Deus Aquele que tirou da escravidão A escravidão da mentira E eu digo Que a minha vida Não existe mais A mentira A minha vida É lugar para a verdade E quem é a verdade Eu sou o caminho E a verdade Jesus Ele é meu Senhor Em nome de Jesus Obrigado Mais um Marcelo Graças e paz Igreja Casa do leiro Está escrito aqui assim Lugar de transformação Há duas noites Eu não durmo Você estava orando Marcelo? Não Eu estava torcendo Para alguém acordar Os homens Que estão Acostumados Em retiro Podem entender O que eu estou dizendo Irmãos Quando o pastor Marco Me convidou Falou Marcelo Eu quero que você Vá na casa do olheiro O pastor Marco É o supervisor Do nosso grupo de células Eu falei Sim, senhor Pastor Uma das coisas Que a gente aprendeu Que O alfabeto do crente É diferente Não é A, B, C, D Ele começa na letra O Então é O, B, D, C Então Sim, senhor Eu estou indo Não tem problema nenhum Mas Eu já tive No outro encontro Aquele Encontro com Deus Não, mas eu quero que você vá Tá bom, pastor E No meu coração Eu ficava pensando Assim Não, mas A gente que está acostumado Irmãos Que está muito tempo Dentro da igreja Só de Alameda Já há quase 19 anos A gente já estruturou Tanta coisa A gente acha Que sabe tudo Mas tá bom Eu vou E eu confesso Para os irmãos Que eu não fiz A minha inscrição E um dia desse Eu estava ali sentado Cuidando das coisas De Deus Como a gente sempre faz O pastor veio aqui na frente Quem não fez ainda a inscrição Fica em pé Eu falei Caramba, não fiz Vou ter que ficar em pé Aí fiquei em pé Nada vermelho Eu tenho dificuldade De ficar vermelho Vocês percebem Então E Algo me falou no coração Puxa Ainda tem inscrição Para fazer Tem uma taxa Que tem que ser paga E eu Fui deixando isso de lado Mas no final do culto Alguém me chamou Olha, para você fazer A sua inscrição lá Eu falei É verdade Falei para a minha esposa O pastor Marco Me disse Para eu ir lá fazer mesmo Bom, vou lá então Falei, tá bom Você já viu quanto é? Não, já deixaram certo Como assim? É Um carinho assim De Deus com a gente Alguém Durante o culto Sentiu no coração Foi lá e pagou A minha inscrição Eu falei Bom, Deus Então Eu acho que é isso mesmo Então é para eu ir E lá eu fiquei Irmãos Muitos de vocês Eu estou olhando aqui Vários rostos Eu conheço Muitos de vocês Mas muitos Eu acho que Não me viram por aqui ainda Mas durante As ministrações de louvor E nas células A gente fala Aqueles versículos Que mais chamam A nossa atenção Aqueles versículos Que Deus mais fala Com a gente E talvez Eu tenha me tornado Repetitivo Muitas vezes Almir, volta aqui Teve uma determinada Ministração Teve uma determinada Administração Que foi feita Pelo pastor Henrique E Deus colocou No coração dele Fazer uma determinada Atividade Onde Diversos Versículos Estavam colados Eu não vou falar muito A respeito Do que foi falado Porque eu tenho certeza Que cada um De vocês Vai passar Por esse momento E eu Olha Eu digo pra vocês É imperdível Mas Eu fui lá Me ajoelhei Diante do papel E ali A coisa era assim Olha Quando você sentir O toque do espírito Você vai e pega Aí Eu peguei aqui Um Um versículo E esse versículo Dizia assim Daí você me diz Se tem alguma coisa A ver comigo Como é bom E agradável Quando os irmãos Convivem Em união São pequenos mimos Que Deus faz pra gente Dizendo assim Você é importante pra mim A palavra diz Que ele se incomoda Ele sabe Nenhum fio de cabelo Cai da nossa cabeça Sem que ele saiba E Deus na sua Imensa Magnitude Em tudo que ele é A gente não consegue Medir Isaías 40 Fala só um pouquinho Ele se importa Com cada um de nós Ele tá olhando A igreja batista da Alameda Sim Mas ele tá vendo O Marcelo O João A Maria O José O Carlos Glória a Deus Porque ele se importa Com cada um de nós Amém Louvado seja Deus Antes de eu chamar Tem mais um testemunho Na administração É dos nossos Da nossa equipe Queria ver se tem mais alguém aqui Que tá sentindo Que tem que falar Mais uma pessoa Alguém? Vem Rodney Já tava teu nome Aqui hein Rodney É pra ser Boa noite irmãos Pra mim é muito difícil Estar aqui Eu vou tentar controlar A minha timidez É um lugar De transformação A Casa do Aleiro Foi uma benção Uma transformação Na minha vida Deus já tem tratado O Espírito Santo E naquele tempo De ficar só com Deus Eu fiquei perdido Porque eu Fiquei sem saber Quem eu sou E fiquei até com dúvidas Se não era mais uma máscara Esse momento De estar com Deus De estar buscando E fui conversar Com o João Bito E novamente O Senhor usou A vida dele Pra ministrar No meu coração E esses três dias atrás A minha esposa A minha esposa me perguntou Quem eu era Ela me falou assim Quem é você? E eu não sabia responder E hoje eu posso te dizer Sandra Que eu sou sacerdote Daquela casa E eu queria te agradecer Por você não ter desistido De mim Queria agradecer O pastor Sebastião O pastor Henrique O pastor Lobo O pastor Marcos Todos os irmãos Dessa igreja Que me amaram Desde o dia Que eu cheguei aqui Que me acompanharam E que tem Sustentado Essa minha transformação Muito obrigado Meus irmãos Amém Aleluia Nosso último Testemunho Agora de uma pessoa Da nossa equipe Fala Carlão Olá Boa noite irmãos É muito difícil Me falar aqui Porque Quando nós chegamos lá Eu vim de viagem Cheguei Passei em casa Troquei de mala E fui lá Para casa do oleiro E chegando lá A gente já começa A trabalhar Não tem Não para E quando Esse pessoal Chegou todo aqui Do ônibus Eu pude perceber Que tinha alguns homens Que estavam ali Que eram como eu Eu me senti neles Porque eu estava Eles estavam chegando lá Sem saber O que ia acontecer Ou pior Não queriam estar lá Era visível isso Então isso Eu quero falar Para vocês Todos Que eu não tinha O poder de falar E para a igreja Que é maravilhoso Sentir o poder Do Espírito Santo Pessoal Todos que estavam lá Que estavam Com o coração Amargurado Trancado A gente viu O quebrantamento Pessoal Nós podemos até Abraçar pessoas Que não queriam ser Abraçadas Então gente Eu agradeço Pela vida da Meire Pela vida do Fabrício Pelo pastor Cleiton Pela Simone Pelo Maurício Pela Anne E por mais alguns Que oraram Pela minha vida Muitos anos Porque eu não queria Saber de Deus E hoje Eu estou aqui Servindo a Deus Então gente Isso É para quem Não entende Ou chega aqui E não entende Nada que o pastor Fala Acreditem Vai chegar O seu dia De saber O que tudo isso Pode acontecer Em nome de Jesus Eu clamo por isso Por todos vocês Eu queria deixar Essa palavra Para vocês Gente Foi maravilhoso Foi muito lindo Olha É só o começo Isso aí pessoal Obrigado Aleluia É o que diz aqui Lugar de transformação A gente não tem Só 80 homens transformados A gente tem 120 Homens transformados Aleluia Nesse mesmo Nesse mesmo Nesse mesmo Embalo Eu quero convidar você Que ainda não Teve essa oportunidade De ser transformado De sentir uma alegria Sem tamanho De sentir a presença Do Espírito Santo Fortemente A estar conosco O melhor de tudo É que a gente tem Casa doleiro Para todas as idades Desde criança Até 104 anos Pessoal A gente tem uma Casa doleiro agora Dia 11 de junho Mês que vem Daqui a 20 dias De adolescentes 13 a 16 anos Essa não será Fora da igreja Será apenas um sábado 11 de junho Aqui no Kids O dia inteiro Mas vai ser Transformador E vai haver um Quebrantamento Naquele lugar Então eu quero convidar você Adolescente De 13 a 16 anos Ou você pai Que tem um filho Nessa faixa etária A fazer a inscrição Do seu filho Com a Camila Camila Sá Lá no final Ou com a Karine Karine Dá um tchauzinho Você pode fazer Sua inscrição Logo em seguida De 8 a 10 de julho Nós teremos O segundo retiro Feminino Esse ano 8 a 10 de julho De 2 a 4 de setembro Tá aí Inscrições abertas E detalhe Tá acabando as vagas Eu se fosse você Corria pra fazer a inscrição Hoje Porque tá aí Falta um mês e meio De 2 a 4 de setembro Nós teremos O segundo retiro Dos homens E uma novidade Em novembro De 25 a 27 de novembro Nós teremos O primeiro Caso do Oleiro Kids De 9 a 12 anos Então se você tem Teu filho dessa idade Também A gente ainda não tá Com a inscrição aberta Mas vai ser Um quebrantamento Ver aquelas crianças também Aí tá o aviso Do Caso do Oleiro De adolescentes Grave essa data Faça sua inscrição Estão abertas as inscrições Ainda pro de adolescentes E pro de mulheres Que ocorrem em julho Tá Então faça a inscrição Ainda hoje Porque essas vagas Eu acho que devem Acabar hoje ainda Karine e Camila Ok Posso passar o vídeo Pastor Bom nós vamos orar Boa noite a todos Nós vamos orar primeiro Depois com o vídeo Nós estaremos encerrando O nosso culto Mas eu quero pedir Por favor Que Acredito que Dificilmente Algum de vocês Está mais cansado Do que essa equipe Choveu muito Não choveu? Lá Os céus se abriram Lá choveu muito Mas quando nós precisávamos Da ausência da chuva Deus Fez parar de chover Então alguns carros Estão obstruídos Aqui no estacionamento Tanto aqui em cima Quanto embaixo Por favor Nós vamos Quem tem carros O meu carro Está obstruindo Tem um carro Atrás de mim Porque nós tivemos Que chegar Estacionar Onde teve espaço Então se o seu carro Estiver obstruído Tenha um pouquinho De paciência Não vamos estragar Tudo que aconteceu Até agora Por causa de um carro Por causa de dez minutos E quem está obstruindo Também vai tentar Não ficar conversando Aqui o tempo Então peça a alguém Que vá lá embaixo E libere o espaço Para os outros carros Tá bom? Vamos ficar em pé E nós vamos orar Lembrando uma coisa Importante Homens Vocês têm um encontro Marcado aqui No KIDS Terça-feira Vinte horas Ok? Por quê? Porque vocês receberam O tratamento de Deus Agora nós vamos fazer Os curativos Vocês foram operados É dezenove e trinta O moço está falando Mas precisamos Conservar Como o pastor Lobo Ensina A libertação Precisa ser mantida E a casa do oleiro Também vai continuar Cuidando de vocês Não é ir lá E devolver As mulheres presentes Esposa desses homens Que estão aqui Levante a mão E fica com elas erguidas Mulheres Tenham Pode abaixar Tenham paciência Deus não devolver Um anjo Porque você pode Assim Ai foi na casa do oleiro Ai você foi na casa do oleiro E ai E ai E ai Você vai estragar O que Deus fez Tenha paciência Ele está Ele nasceu Agora De novo Então é um bebê Tenha paciência Com ele Encoraja ele Tá bom Senhor Deus Muito obrigado Pelo carinho Pelo cuidado Do senhor Primeiro lugar Queremos te louvar Te adorar Pela vida Desses homens Dessas mulheres Pela tua igreja Que investiu Nesses homens Pai Esses servos E servas Tuas aqui Deixaram De comer Investiram Dinheiro E Se abdicaram Do seu tempo Para Ver o teu Brilho De volta Nesses homens E agora Senhor Nossa alegria É muito grande De ver as lágrimas Nesses olhos De ver o ânimo A esperança Nesses corações E de ver um sonho Sendo restaurado Amado Espírito Santo Não permita Que eles desistam Não permita Que eles desistam Nós os abençoamos Pai Cada um Satanás Nós te repreendemos E todos os seus demônios Nós cobrimos Esses homens Com o poder Do sangue De Jesus Pai No final do escudo Nos despedes Na tua paz Em nome de Jesus Amém A igreja tem um vídeo Rapidinho Três minutos Pessoal se conseguir Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto